Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Aqui é o Dr. Nicodemus Vaz. Estava um tempo sem gravar vídeo, mas agora estou de volta com muitas informações para vocês. Vocês sabem por que o nosso joelho estala? É normal o joelho estalar? E quais as causas que podem fazer o joelho estalar? Então é sobre isso que eu vou falar para vocês. Acompanhe o vídeo até o fim, que vocês saberão de tudo. O estalo no joelho é também chamado de crepitação. Essa crepitação pode ser sentida, a pessoa pode sentir que o joelho está estalando, ou ela pode ser ouvida, a pessoa pode ouvir o barulho desse estalo ou crepitação no joelho. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, você pode sentir que está creptando ou pode ouvir também essa crepitação. Mas para você entender melhor por que o joelho estala, eu preciso explicar para vocês como é a articulação do joelho, o que tem na articulação do joelho. Então observe aí nessa figura que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui vocês observam a articulação do joelho, que ela é formada pelo fêmur, formada pela tíbia, e aqui na frente do joelho nós temos a patela. Sobre os ossos do joelho nós temos a estrutura chamada de cartilagem articular, que é uma membrana que protege a articulação. Essa cartilagem é responsável pelo deslizamento da articulação, por facilitar a mobilidade, também ajuda no amortecimento de carga. Então é muito importante a cartilagem para o nosso corpo. Aqui nós observamos os meniscos, que são estruturas que funcionam como amortecedores da articulação, os ligamentos no centro do joelho, que são o cruzado anterior e o cruzado posterior, e os ligamentos colaterais. Aqui nós temos a fíbula, também chamada de perônio. Olhando o joelho lateralmente, nós observamos aqui na parte anterior uma articulação que nós chamamos de fêmuro patelar, que é a articulação da patela com o fêmur. E nós observamos aqui a cartilagem da patela e a cartilagem do fêmur. É muito importante conhecer essa articulação, que ela vai nos ajudar muito a entender a crepitação ou estalo no joelho. E aqui a articulação do fêmur com a tíbia também, que é muito importante para entendermos por que o joelho estala. Para entendermos também a crepitação ou estalo no joelho, nós temos que saber como funciona a movimentação do joelho, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Observe que nesse vídeo o joelho está fletindo e você vê que a tíbia está, vamos dizer, deslizando sobre o fêmur e a patela deslizando também sobre o fêmur. Você vê que a patela vai deslizando. Então, a movimentação do joelho é desse estilo, né? É uma movimentação em dobradiça entre o fêmur e a tíbia e é uma movimentação em deslizamento da patela com o fêmur. Então, você vê que ocorre o contato da cartilagem nessa movimentação de flexão do joelho e da articulação da patela sobre o fêmur. Além desse movimento de flexão e extensão do joelho, também tem o movimento rotacional, que o joelho faz uma rotação lateral ou externa, e uma rotação interna. Então, são esses os movimentos do joelho. O joelho é reconhecidamente uma articulação em dobradiça, mas ela não é só em dobradiça, ela tem esses outros movimentos que eu expliquei anteriormente. Então, sabendo dessa anatomia que eu expliquei para vocês, fica mais fácil entender o porquê, quando o joelho estala. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nessa figura aí, os motivos dele estalar. Então, olhando aqui nessa imagem, você vê aqui na cartilagem, se a cartilagem tiver algum desgaste, algum amolecimento, ela pode levar ao estalo, por alteração da congruência da articulação. Se o menisco aqui também tiver alguma alteração, como eu mostrei para vocês, também pode levar ao estalo do joelho, justamente também pela alteração da congruência, e a mobilidade fica alterada. Se você tiver alguma alteração nessa articulação da patela com o fêmur, algum problema na cartilagem, ou alguma alteração na própria patela, também pode levar ao estalo na articulação, no movimento aqui de flexão, extensão do joelho, quando o joelho vai fletir. Se tiver alguma alteração também nessa articulação do fêmur com a tíbia, também pode levar ao estalo da articulação. Se a cartilagem estiver solta também, alguma soltura na cartilagem, isso também pode ser um motivo para levar ao estalo no joelho. E sabendo disso, eu vou mostrar para vocês agora, vou explicar para vocês, que tem algumas causas que podem, algumas doenças que podem levar a essas alterações que eu expliquei agora para vocês. Em relação às causas do estalo ou criptação no joelho, eu listei algumas causas aqui para vocês. Então, a primeira causa, o excesso de peso. A pessoa, quando está com um peso muito excessivo, um peso muito grande, ela pode levar a uma sobrecarga no joelho, e essa sobrecarga força as estruturas articulares, levando algumas vezes ao sintoma de estalo ou criptação no joelho. Uma outra causa, a artrose de joelho. A artrose é um desgaste, uma degeneração articular, que não só a cartilagem degenera, mas as estruturas de dentro da articulação desgastam. E isso pode levar a uma incongruência articular e, consequentemente, o estalo no joelho. Uma outra causa é o corpo desalinhado. Tem vários motivos do corpo desalinhar. Ou a pessoa já pode nascer com esse desalinhamento do membro, com esse desalinhamento, que nós temos dois tipos principais de desalinhamento, que é o geno varo, que é quando o joelho é torto para fora, ou o geno valgo, quando o joelho é torto para dentro. Como vocês podem ver aí nessa figura, mostrando o joelho normal, o geno varo e o geno valgo. Uma outra causa, a desigualdade de comprimento, ainda falando no membro desalinhado. A pessoa pode ter um membro maior que o outro, uma perna maior que a outra. Isso pode ser tanto com o geno também, porque a pessoa pode nascer com uma perna maior que a outra, ou por alguma sequela, de alguma fratura, algum acidente que ela teve, e levou a esse desalinhamento, levou a essa perna maior que a outra. Alguma cirurgia que ele fez, que também pode ter causado. Então, essas são as causas de desalinhamento do membro. Outra causa, as alterações na patela. Então, dentro das alterações na patela, nós temos a síndrome de hiperpressão patelar, que é quando ocorre o aumento da sobrecarga, da articulação da patela com o feno. Então, como eu mostrei na figura anteriormente, mostrando aí para vocês novamente, a articulação da patela com o feno, uma sobrecarga nessa articulação, pode levar ao estalo no joelho. A condromalácia, que é um desgaste na cartilagem, também leva ao estalo, porque ocorre uma alteração na congruência articular. A sequela de fratura na patela, pessoa que fraturou a patela, e a patela não colou adequadamente, ela pode também levar a esse estalo no joelho. Corpo livre no joelho, corpo livre intraarticular, pedaço de cartilagem solto na articulação, pedaço de menisco, podem levar a esse sintoma de estalo também. E a lesão de menisco, principalmente a lesão em alça de balde, que é uma lesão em que ocorre o deslocamento do menisco. O menisco rompe, e esse pedaço de menisco que rompeu, se desloca para o meio da articulação. Como vocês podem ver aí nessa imagem, mostrando o menisco deslocado, que nós chamamos de menisco em alça de balde, ou lesão em alça de balde. Então, essas são as principais causas de estalo no joelho. Podem haver outras causas, mas essas são as mais comuns. Agora, uma informação muito importante para vocês, é que o estalo no joelho, em muitos casos, não tem nenhuma implicação de doença, não tem nenhuma doença que cause o estalo. Na grande maioria das vezes, o estalo é fisiológico. Pode ocorrer, todo mundo tem estalo no joelho, todo mundo crepita, é normal da articulação ela creptar. Agora, se a creptação for uma creptação muito grande, vir acompanhada de travamento, de dor, aí é bom fazer uma investigação e descobrir o que está levando a isso. Mas na maioria das vezes, a creptação é uma coisa que nós temos mesmo no nosso joelho, é uma apresentação normal da articulação do joelho. Então, não se preocupe tanto que toda vez que o joelho está lá, ou creptar, ele tem alguma doença. Muitas vezes, ele não tem nenhum problema, é normal da articulação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer o básico para vocês entenderem por que o joelho estala. Se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no meu canal para receber as atualizações periódicas. Também me acompanhe nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu perfil do Instagram, que é arroba doutor Nicodemos Vaz, e também na minha página do Facebook, que é arroba doutor Nicodemos Vaz também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço para todos! Tchau!